A foto que tá lá. Vamos ver. Aê! Tá, vou tirar essa do rosto pra lá. Tá olhando. Pera aí. Tira com a foto assim, ó. Vai aparecer lá embaixo. Tá, vou tirar. A gente não enxerga. Não, pô, joga mais... não, aqui. Mais um. É, aí. Tira a foto da amiga nesse dia, né? Vai lá. Aê. Tira a foto da amiga nesse dia, né? Ah! Eu pensei que você ia... A tartaruga, ó! Eu pensei que você ia fazer striptease. Ele tá tirando roupa, 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 roupa. Toma água de roupa, eu te dou. É? Você é de top, né amiga? Vamos lá, vamos lá! Toma água, vamos tomar água. Toma água, hidratar. Ele é zumbi, viu tudo? É muito importante, né, Marcelo? É, é, é. Viu? A água agora. Viu? Toma água. Os zumbis não resolvem, que dói, hein? Isso é ósse. Isso é ósse.